Música Ele quer me matar, minha gente! Ele quer me matar, minha gente! Polícia! Bem, minha gente, agora eu tô aqui com ele, o embaixador das Alagoas, Ivaldo Maceió. O homem é estourado em todo o Brasil. E ainda mais, tá com sucesso, Rainha do Vaqueiro. Ivaldo, e aí, como é que tá o cansaço, que eu sei que é, a turnê desse São João, hein? Não tem cansaço, não. A gente que trabalha com amor. Queria que pudesse ter mais um outro show agora, nesse exato momento, que a gente vai fazer. Com muito carinho. Em meus braços, não tenho medo de morrer. Mulher, tu és um enganso, em todos os filhos amados. Tu és a mais linda serena. Foi Deus e a natureza, que te deu essa beleza. Tô deslumbrante e serena. Bem, como você achou o churrasquinho do Eita aqui no Salvador Lira, na Praça Principal, próximo ao Mercadinho Araújo, tá? Não deixe de vir curtir. Aqui tem seresta, a cerveja mais gelada do conjunto é aqui, tá? No Salvador Lira. Churrasquinho do Eita, o melhor churrasquinho do Salvador Lira. Bem, você que tá em casa, agora vai ficar com pura inveja, porque eu vou tomar a minha cervejinha bem gelada no churrasquinho do Eita. E vamos ser feliz pra sempre. E eu quero ouvir agora, eu vou em peso, quer ouvir uma das músicas dessa banda, que eu sei que é sua autoria, né? É sim. Não, eu gosto de eu, foi a versão da Daniela Mercury. O que dessa cidade sou eu, o veado do tabuleiro sou eu, os homens do crime bom são todos meus, os rapazes do tabuleiro tudo já me comeu. Não come quem não quer, eu dou pra quem quiser, dentro do mato, na pista, é só pedir que eu dou, seja lá onde for, e aí vai. Esse é uma das músicas da Buba e tem muito mais, um show muito irreverente. E aí, Buba, manda um alô pra todo mundo que curte o programa Fala Povão, que curte você no plantão Alagoas e em toda Alagoas. Um abraço especial para esse programa Fala Povão, né? Que agora eu vou entrar, viu? E todos vocês que curtem o plantão Alagoas, que curtem a 96, aliás, tudo. Beijo pra vocês, feliz São João. Alvinho só é reggae, forró, axé, swingueira, pagode, tudo. Agora, Alvinho, estamos em Plano São João, estamos aqui no Camarim, no show de Capicumbano, aqui no intervalozinho, aqui pra dar uma palhinha com o Alvinho. São João, canta o reggae aí pra gente, pra o pessoal só ouve forró, ouvir o reggae, o Alvinho do reggae. É assim, foi o pessoal do Danego que mandou essa música pra mim, só que a gente cantou aqui em Maceió, Só que aí, não é tão conhecido, mas eu vou cantar só uma palhinha. Não se engane não, não perca tempo, minha judia, cuida da natureza. Não se engane não, não perca tempo, você tem que preservar. Água da fonte pra beber. Ah, pra respirar. Amigo meu, reflita e veja. Yeah, gente consciente é quem se liga. Não se engane não, não perca tempo, minha judia, cuida da natureza. Pois é, amigos do Fala Povão Fest, essa é a nossa última matéria do São João 2009 em Alagoas. Espero que vocês tenham gostado de todas as matérias que fizemos com muito amor. Eu, em nome de toda a equipe do Fala Povão, te desejamos muita paz, muito sucesso nessa jornada. Acesse o nosso message, falapovão.hotmail.com As imagens é do Jonathan Soares, o apoio técnico é do Djalma Nunes e que vem o povo de toda a Alagoas e que deixou todo o forró aqui no Fala Povão. Um beijão pra galera do Fala Povão. Valeu! Um beijão pra galera do Fala Povão.